E aí pessoal Vai ensina aí como é que se monta na moto Porque nós vamos com o Nihaj Antônio Eles vai montar direito na moto e vai Vai não? Vai vai mostra ai Cadê a chave? Bota ai, não equilibra a moto Pé no chão Pressão esse menino É pressão esse menino Mentira Tá meio escuro assim né Mas a gente tem menção A família vê isso aí em cima viu Dá pra ver só os dentes hein Sandalha estranha, viu Lucas Vira ai, vira ai É, fica mais da casa dos outros Preta com azul é massa Ei, olha ai Fala assim ó Não, não Não, não Não, não Dá pra cá Pela Então o tio É Apenas É Um Um 2 Dois É Quatro 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 que é nóis hein menino, anda até parado olha aí, desculpa vai descer? vai, tá aí? falta só um pouquinho olá, oi quem é você? você é você mesmo? tá certo e você baixinha, qual é o seu nome? e Téfane e Téfane sai fora já viu? olha pra mim ai Deus tu, cara da Téfane desculpa isso tudo isso ela foi o tube eita, beleza não, tá saindo tudo seu querido não 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 Como é que está bom?